Se for preciso Eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a todo instante De saudade e dor Eu chego pra dizer Eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande Tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe É um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dê uma chance De viver Que amor tão grande Tem que ser vivido A todo instante A cada hora que eu tô longe É um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dê uma chance De viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Amém